Tudo o quanto fizerdes, fazeio de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estás servindo. Palavra de sabedoria, faça suas obrigações com alegria. Eu li em Colossenses, no capítulo 3, versículo 23 e 34. Amado, amada do Senhor Jesus, medito nessa palavra, num dia bem propício, hoje, segunda-feira, hoje a gente inicia o primeiro dia útil da semana. Estamos nesse momento ao vivo, no período da manhã, talvez você escute em um outro horário, através do YouTube ou através da Rádio Novas de Paz também, em um outro horário, um minuto de sabedoria. Mas independente do horário, do dia que você está escutando, que essa palavra possa chegar no seu coração e lhe alcançar, lhe dando um novo sentimento quanto a tudo que você tem que fazer, quanto às suas obrigações, quanto ao trabalho que você tem que executar aqui nessa terra. A segunda-feira, ela é provavelmente o dia mais temido da semana e todos nós sabemos o porquê. É na segunda-feira que a maioria de nós começa o trabalho, ou retorna ao trabalho e retorna ali a nossa agenda apertada. A segunda-feira é um dia temido por muitos, porque a maioria das pessoas parece temer o seu trabalho. Como está o teu coração no dia de hoje, nessa segunda-feira? Como você se comporta no finalzinho do domingo para iniciar a semana? Sobre tudo isso eu refleti no dia de ontem. Eu passei um fim de semana bem abençoado, pela primeira vez aqui, desde o início do nosso mandato aqui na Câmara dos Deputados, em Brasília. Estou aqui agora. Pela primeira vez eu tive a alegria de poder ter aqui as minhas duas filhas, as minhas sobrinhas. O meu irmão Sandro, a minha amiga e irmã em Cristo, Valkíria. O pastor Júnior Tess não pôde estar dessa vez, mas eu estou com uma turma aqui em casa muito abençoada. E nós passamos o final de semana bem intenso, bem alegre, como eu gosto. Para mim não tem alegria maior, né, do que estar com a minha família. Do que estar com as minhas filhas, me divertindo com elas, brincando, nem que seja dentro de casa. Mas estarmos juntos, para mim, não tem nada melhor nessa vida. E a gente se divertiu, a gente passeou aqui para Brasília, né, e chegou o domingo à noite, e na hora de dormir, eu conversei com a minha clarinha, minha filha mais velha, que tem 13 anos. E eu estava conversando com ela, dizendo, é filha, acabou já, você vai voltar à realidade. Segunda-feira, você vai ter que começar a estudar, vai intensificar aí seus estudos, vai fazer um reforço para você melhorar suas notas. Porque a vida, ela não é só passeio, ela não é só diversão. A gente também tem que trabalhar. Você não trabalha ainda, mas você tem suas obrigações. Quando eu olhei para a Clara, ela já estava com os olhos lacrimejando. Ela disse, ô mãe, por que tem que ser assim? Aí eu disse, é filha. Ela disse, dá até vontade de chorar, eu disse, eu também vou chorar com você. Eu também vou chorar com você, porque eu também queria que a vida fosse assim. A minha natureza, ela gosta de se divertir, de não ter horário, de fazer o que quer na hora que dá na cabeça. Isso não é ruim, isso é bom, e a gente precisa dessas pausas. Até o Senhor, Ele descansou no século dia, né? A gente precisa disso, mas a vida não é feita disso. E eu fiquei meditando, eu disse, Deus, não era para ser assim. E aí o Senhor começou a falar ao meu coração nesta palavra, e eu fiquei ali meditando e conversando com a minha filha. Eu disse, filha, é exatamente sobre isso que eu vou falar amanhã nos minutos de sabedoria. Sobre fazer as nossas obrigações com alegria. A gente já começa a segunda-feira temendo ela, temendo o nosso trabalho. A gente não consegue achar alegria no trabalho que Deus nos deu. A gente reclama do nosso trabalho repetitivo, das nossas demandas rotineiras. Quem sabe você está me ouvindo aí, você mulher, você não trabalha fora de casa. Você trabalha muito dentro, muito. Eu digo que talvez as que mais trabalham são as que trabalham dentro de casa, que é um trabalho que não para e não tem hora. Quem trabalha fora, chega em casa no fim do expediente e diz, ah, vou descansar, né? Aí solta o sapato lá na sala, joga as pernas para cima e diz, ufa, meu expediente acabou. Mas e as mulheres que trabalham em casa? O expediente não acaba. O menino acorda de meia-noite, depois acorda de duas horas da manhã, quando é novinho, depois acorda novamente de cinco horas da manhã, depois acorda às sete e não dorme mais. Aí dá aquele cochilinho de 15 minutos à tarde, depois tudo se repete. Tudo se repete. E é cansativo. É cansativo. É um peso. As tarefas diárias, elas parecem as mesmas, todos os dias. É difícil manter a casa organizada, a roupa precisa ser lavada, a louça também precisa ser lavada, guardada, a comida precisa ser preparada e não é só uma vez ao dia, são três vezes ao dia ou mais, precisa ser servida, depois, dia após dia, tudo é a mesma coisa. E se a gente não ficar vigilante, é fácil a gente começar agora a desejar uma coisa diferente, uma coisa nova, uma coisa entusiasmante. O trabalho que é rotineiro, que é repetitivo, vai se tornando um peso. É muito difícil. Como encontrar alegria? Como encontrar alegria? Amado, amada, a Bíblia tem muito a dizer sobre o trabalho, mas eu quero aqui, primeiramente com você, entender. A palavra de Deus está dizendo aqui, olha, tudo quando fizerdes, fazeio de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. uma das primeiras maneiras da gente lutar contra a tentação de murmurar em relação ao nosso trabalho, de temer o trabalho da gente, é lembrar dessa dessa palavra, que tudo é para o Senhor, tudo é sobre o Senhor. Que você está fazendo para Ele, que eu estou fazendo para Ele, para glorificar o nome dEle. Porque a Bíblia está dizendo aqui, olha, tudo quanto você fizer. O mundo diz assim para a gente, ah, você deve buscar um trabalho gratificante e satisfatório. Eu não sou contra isso. E eu acho que você tem que buscar aquilo que você é vocacionado a fazer. É importante você olhar para o que você gosta de fazer e tentar ser feliz com aquilo. Muitas pessoas conseguem uma realização. Por exemplo, você gosta de cozinha, aprende a fazer bolo, faz os seus bolos, e você gosta de fazer aquilo, você gosta de fazer unha, você gosta de... Amém! E aí você se deu bem. Mas ainda assim, quando você faz repetitivamente, quando você faz rotineiramente, aquilo se torna pesado. E muitas pessoas também não conseguem fazer o que verdadeiramente foi vocacionada. Não conseguem um trabalho para exercer o seu talento que tem e faz um trabalho completamente diferente. E aquilo se torna ainda mais frustrante e a pessoa se torna meio desiludida. Então, meu amado, amada, independente do seu trabalho, se você encontra a realização nele ou não, saiba que você pode glorificar a Deus em cada prato que você lava, em cada pilha de roupa, em cada fralda que você troca do seu bebê, em cada pomadinha que você passa nele, em cada telefonema que você atende aí no seu trabalho, em cada arrozinho que você faz aí no seu fogão, em cada cliente que você atende aí na empresa, atende com alegria, reflete Jesus nas tuas palavras, no teu semblante, no teu acolhimento, reflete Jesus. Você pode glorificar a Deus, porque é para o Senhor. mesmo a gente sabendo que o trabalho, ele foi afetado pela queda, ali quando Adão e Eva decidiram viver uma vida afastada dos desígnios, dos planos do Senhor. E Deus disse, você recomenda o seu trabalho, mas eu posso, em Deus, trabalhar e me realizar no Senhor, fazer para Ele. Você mãe com os seus filhos, Deus te chamou para você guiar os seus filhos, para você cuidar da sua casa, faz tudo para Deus. Para Deus. porque se a gente ficar, aliás, se a gente focar em para quem a gente está fazendo, a gente não vai fazer bem. Quem sabe o teu patrão é um chato, um ignorante, e se você fizer para ele, você vai ser demitido. Quem sabe a tua patroa está te perseguindo, tua patroa está, eita Deus, puxando a tua orelha ali sem necessidade. Se você fizer para ela, aguarda aí, rapidinho, você perde seu emprego. Mas a Bíblia está me dando um segredo aqui, está dizendo, faz para Deus, faz para Deus. Você é esposa, quem sabe você não está bem aí, e seu casamento não está nos melhores dias. Não faça para o teu marido, faz para Deus. Você está entendendo o segredo que me dá aqui a palavra? O segredo poderoso. Aí você faz com alegria. A Cristo, o Senhor é que está servindo, diz a palavra de Deus. O trabalho de cuidar dos filhos, o trabalho de cuidar do lar, o trabalho que você faz aí, não difere dos outros trabalhos. Tudo que você faz, você tem que fazer com todo o seu coração. E Deus, Ele te recompensa. Deus pode não recompensar você com o salário no fim do mês, quem sabe você não trabalha de carteira assinada, você não recebe aí o seu salário mensal. Mas, não se preocupe com isso, que tem recompensa em outras áreas da tua vida. Confia no Senhor. Então, aprende a se contentar nele, amada. Em nome de Jesus, decida hoje, eu não vou mais reclamar do meu trabalho. Nas segundas-feiras, eu vou adorar e vou agradecer, e tudo vai mudar. Quando chegar um novo desafio para mim, eu vou glorificar a Deus, e vou dizer, Tu has de me ajudar, Senhor, nesta batalha. Não murmure, troque a murmuração por agradecimento. Você, dona de casa, pare de reclamar quando você olhar para a pia cheia de prato. Louve ao Senhor, porque você tem uma família linda para sujar os pratos. Você tem filhos saudáveis para sujar as roupas. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor, porque Ele te deu o dom de ser mãe. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Talvez você tenha uma criança que tenha necessidades especiais. Louve ao Senhor, porque Ele te escolheu, porque você é especial. Outra não suportaria, mas você suporta, e você pode fazer isso com mais excelência, dia após dia. Então, para de reclamar, e agradece a Deus, porque Ele, por você, tudo executa. Foi a palavra que nós pregamos mais cedo. Ao Deus que por mim tudo executa, reclamarei ao Deus Altíssimo, ou seja, Ele faz tudo por você. Ele te ajuda nessa batalha. Louvado, engrandecido, exaltado, seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, querida. Que Deus te abençoe, meu amado. Encontre contentamento em Deus, e faça como para Ele. Faça como para Ele. guarda essa palavra no teu coração, e sê tu uma bênção para a glória do nome de Jesus. Amém.